Foi num baile que eu te conheci Já faz algum tempo eu nunca te esqueci Era a mais linda que estava ali De blusa amarela sorrindo pra mim Foi num baile que eu te conheci Já faz algum tempo eu nunca te esqueci Era a mais linda que estava ali De blusa amarela sorrindo pra mim Naquele baile quantas vezes voltei Mas você eu não encontrei Naquele baile quantas vezes voltei Mas você eu não encontrei Foi num baile que eu te conheci Já faz muito tempo eu nunca te esqueci Era a mais linda que estava ali De blusa amarela sorrindo pra mim Foi num baile que eu te conheci Já faz muito tempo eu nunca te esqueci Era a mais linda que estava ali De blusa amarela sorrindo pra mim Num baile em Curitiba Num baile em Curitiba O que será de mim se ela me esqueceu Num baile em Curitiba Que isso aconteceu O que será de mim se ela me esqueceu Foi num baile em Curitiba Foi num baile que eu te conheci Já faz algum tempo eu nunca te esqueci Era a mais linda que estava ali De blusa amarela sorrindo pra mim Foi num baile em Curitiba Foi num baile que eu te conheci Já faz muito tempo eu nunca te esqueci Era a mais linda que estava ali De blusa amarela sorrindo pra mim Bailes no Brasil inteiro eu vou participar Quem sabe assim posso ela encontrar Bailes no Brasil inteiro eu vou participar Quem sabe assim posso ela encontrar Música 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 Música